Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Jesus vai te dar vitória, vai mover as águas e vai fazer acontecer. Ele é fiel e é poderoso e é maravilhoso e ele manda te dizer. Que a tua vitória já está chegando e tu vai cantando e a glorificar. Pra Deus dar vitória, crente, ela bala a terra, destramece o inferno e faz abrir o mar. Ele abre porta onde não tem parede, ele faz o machado flutuar. Multiplica o azeite da viúva, faz a jumenta e bala o falar. Ele abre o rio Jordão, volta por terra a muralha de Jericó. Pra dar vitória, crente, ela calma a tempestade, faz o mar se aquietar. Porque Deus, ele é maior. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, ele faz acontecer. Pra dar vitórias, filhos, pra dar vitória. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é Deus. Só o Senhor é Deus, ele faz acontecer. Pra dar vitórias, filhos, filhos. Jesus vai te dar vitória, vai mover as águas e vai fazer acontecer. Ele é fiel e é poderoso e é maravilhoso. E ele manda te dizer que a tua vitória já está chegando. E tu vai cantando e agorificar. Pra Deus dar vitória, crente, ela bala a terra. Estremece o inferno e faz abrir o mar. Ele abre porta onde não tem parede, ele faz o machado flutuar. Multiplica o azeite da viúva, faz a jumenta e bala o falar. Ele abre o rio Jordão, bota por terra, muralha de Jericó. Pra dar vitória, crente, ela calma a tempestade. Faz o macio e aquietar, porque Deus ele é maior. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, ele faz acontecer. Pra dar vitórias, filhos, pra dar vitória. Só o Senhor é Deus, é Deus. Só o Senhor é Deus, é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele faz acontecer. Pra dar vitórias, filhos, filhos. Oh, glória. Escuta aí como é que essa sanfona chora nos pés de Jesus. Porque aqui é pra o mestre. Tem que fazer bonito. Oh, glória. Capricha nessa sanfona, irmãocido. Capricha que é pra Jesus de Nazaré. Oh, glória. Aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, ele faz acontecer. Pra dar vitórias, filhos, filhos, pra dar vitória. Só o Senhor é Deus, é Deus. Só o Senhor é Deus, é Deus. Só o Senhor é Deus, ele faz acontecer. Pra dar vitórias, filhos, filhos. Aleluia, ele vai te dar vitória meu irmão, fica na porta e não sai do lugar, que a vitória vai chegar, oh glória! O varão de fogo está aqui, vamos glorificar, dando glória a Jesus, aleluia sem cessar. O varão de fogo está aqui, vamos glorificar, dando glória a Jesus, aleluia sem cessar. A chama está pegando, no rio da congregação, e o profeta entregando o que Jesus está mandando. Jesus Cristo é poder, ele quer operar, dá lugar a Jesus pra vitória chegar. Se você quer vitória, é preciso aceitar, Jesus na tua vida pra história mudar. Se você quer a vida, vida só com Jesus, deixa logo as trevas e caminha para a luz. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. O varão de fogo está aqui, vamos glorificar, dando glória a Jesus, aleluia sem cessar. O varão de fogo está aqui, vamos glorificar, dando glória a Jesus, aleluia sem cessar. A chama está pegando, no rio da congregação, e o profeta entregando o que Jesus está mandando. Jesus Cristo é poder, ele quer operar, dá lugar a Jesus pra vitória chegar. Se você quer vitória, é preciso aceitar, Jesus na tua vida pra história mudar. Se você quer a vida, vida só com Jesus, deixa logo as trevas e caminha para a luz. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Se o inimigo tenta te parar, é só pra ser atropelado, porque Jesus Cristo é quem está do teu lado. Que eles te conheçam e também sejam remidos E também dando glória ao Senhor, cantando louvor junto comigo Ó meu Deus grande é teu poder, o teu poder, o teu poder Rei dos recente, não sei viver, eu não sei viver, eu não sei viver Ó meu Deus, tu és glorioso, teu louvor será sempre sem fim Rocha eterna em minha fortaleza, quero viver pra sempre cadê Quero levar a tua palavra aos cativos e oprimidos Para que eles te conheçam e também sejam remidos E também dando glória ao Senhor, cantando louvor junto comigo Ó meu Deus grande é teu poder, o teu poder, o teu poder Rei dos recente, não sei viver, eu não sei viver, eu não sei viver Ó meu Deus grande é teu poder, o teu poder, o teu poder Rei dos recente, não sei viver, eu não sei viver Ó glória! Tu és grande, Jesus! Grande é o Senhor dos Exércitos! Ó glória! Aleluia! Deus é fiel! Deus te abençoe! Eu vou te ir! Deus já entrou com convidência naquela causa e você sabe o que é Porque a tua vitória quem assinou foi Jesus de Nazaré Deus já entrou com convidência naquela causa e você sabe o que é Porque a tua vitória quem assinou foi Jesus de Nazaré Quando ela assina está assinado, quando o carimba está carimbado Pra dar vitória o crente fiel e quem botar as mãos vai ser fulminado Por isso eu digo meu irmão agora, se tu quer vitória vai cavar também Deixe a vitória pra todos nós, mas quem cavar for sua vitória vem A vitória vem, 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 a vitória vem Se tu quer a tua vitória dessa casa do roleiro Que a tua vitória vem, nas madrugadas que a tua vitória vem Vem, vem, que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória, meu irmão vai cavar por sua também Por isso eu digo meu irmão, que não deixe de cavar Que a vitória é com Jesus e ele está mandando o trono de Jeová É assim que cava poço, nas madrugadas também Vem, se tu quer a tua vitória dessa casa do roleiro Que a tua vitória vem, nas madrugadas que a tua vitória vem Vem, vem, que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória, meu irmão vai cavar por sua também Deus já entrou com providência naquela causa E você sabe o que é, porque a tua vitória quem assinou foi Jesus de Nazaré Deus já entrou com providência naquela causa E você sabe o que é, porque a tua vitória quem assinou foi Jesus de Nazaré Quando ele assina está assinado, quando o carimba está carimbado Pra dar vitória é um crente fiel e quem botar as mãos vai ser fulminado Por isso eu digo, meu irmão, agora Se tu quer a vitória, vai cavar também Deus tem vitória pra todos nós, mas que cava poço, a vitória vem A vitória vem, 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 a vitória vem Se tu quer a tua vitória nessa casa do oleiro Que a tua vitória vem, nas madrugadas Que a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória, meu irmão, vai cavar poço também Por isso eu digo, meu irmão, que não deixe de cavar Que a vitória é com Jesus e ele está mandando o trono de Jeová É assim que cava poço, nas madrugadas também Se tu quer a tua vitória nessa casa do oleiro Que a tua vitória vem, nas madrugadas Que a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória nessa casa do oleiro Que a tua vitória vem, nas madrugadas Que a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória, meu irmão, vai cavar poço também Oh, glória! Capricha nessa sanfona, irmão Cid Toca bonito que aqui é pra Jesus Essa sanfoninha só presta chorando nos pés de Jesus Oh, glória! Que a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória nessa casa do oleiro Que a tua vitória vem, nas madrugadas Que a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Se tu quer a tua vitória vem, 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 que a tua vitória vem Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Cristo tem poder na minha vida Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Mas ressuscitou o terceiro dia E a igreja pode glorificar Oh, meu amigo, Jesus é maravilhoso E hoje mesmo está aqui pra te salvar Levanta tua mão agora Fazendo um sinal e vem te entregar Vem depressa confessar Vem depressa confessar os teus pecados Porque Jesus está aqui pra perdoar Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Morreu por mim, morreu por ti Oh, meu amigo, você tem que entender Porque Jesus está te chamando E hoje mesmo ele quer salvar você Morreu por mim, morreu por ti Oh, meu amigo, você tem que entender Porque Jesus está te chamando E hoje mesmo ele quer salvar você Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Ressuscitou ao terceiro dia E a igreja pode glorificar Oh, meu amigo, Jesus é maravilhoso E hoje mesmo está aqui pra te salvar Levanta a tua mão agora Eu fazendo um sinal e vem te entregar Vem depressa confessar os teus pecados Porque Jesus está aqui pra perdoar Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Sangue de Cristo tem poder na minha vida Sangue de Cristo tem poder na tua vida Somos lavados pelo sangue de Jesus Pois ele padeceu e morreu naquela cruz Morreu por mim e morreu por ti Oh, meu amigo, você tem que entender Porque Jesus está te chamando E hoje mesmo ele quer salvar você Morreu por mim e morreu por ti Oh, meu amigo, você tem que entender Porque Jesus está te chamando E hoje mesmo ele quer salvar você Morreu por mim e morreu por ti Morreu por ti Oh, meu amigo, você tem que entender Porque Jesus está te chamando E hoje mesmo ele quer salvar você Morreu por mim e morreu por ti Oh, meu amigo, você tem que entender Porque Jesus está te chamando E hoje mesmo ele quer salvar você Oh, meu amigo, você tem que entender Oh, meu amigo, você tem que entender Oh, meu amigo, você tem que entender Puxa essa sanfona, irmãozinho, toca bonito que é pra Jesus Aleluia, Deus é fiel Oh meu irmão, eu quero te dizer, que você está correndo um grande perigo Tá afastado do caminho do Senhor, vou tá correndo pra não cair no abismo Porque tu sabe, sem Jesus só vem a morte Oh meu irmão, você pensa direitinho Porque o Senhor está mandando, eu te dizer que está andando sozinho Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Eu sei que a luta é muito grande, mas eu te falo que a vitória é bem maior Porque Jesus Ele é o Todo-Poderoso, e nesta luta você nunca fica só Maneja a espada dele, seja valente, seja valente, seja covarde não Porque esse é o Deus que a gente serve, é Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Oh, meu irmão, eu quero te dizer Que você está ocorrendo um grande perigo Tá afastado do caminho do Senhor Volta correndo pra não cair no abismo Porque tu sabe que sem Jesus só vem a morte Oh, meu irmão, você pense direitinho Porque o Senhor está mandando Eu te dizer que está andando sozinho Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta correndo, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Eu sei que a luta é muito grande, mas eu te falo que a vitória é bem maior Porque Jesus Ele é o Todo-Poderoso, e nesta luta você nunca fica só Maneja a espada direitinho Seja valente, não seja covarde, não Porque esse é o Deus que a gente serve É Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar É pra Jesus, ó glória, aleluia Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar Jesus quer te dar vitória, Ele quer te abençoar Volta pra Ele, meu irmão, venha de pressa ocupar o seu lugar É só vitória, ó glória Capricha nessa sanfona, irmãozinho Aqui é pra Jesus, ó glória Capricha nessa sanfona, irmãozinho Capricha nessa sanfona, irmãozinho Sinto que a tua vitória, meu irmão, te coloca no lugar E começa lendo a Bíblia e andando nas escrituras para Jesus operar Sinto que a tua vitória, meu irmão, te coloca no lugar E começa lendo a Bíblia e andando nas escrituras para Jesus operar Porque Deus é lei, amor, é fogo, o churro e o dente Já sabe quem Ele é Se tu quer te consertar, procura te confessar Jesus de Nazaré, meu irmão, tu tem coragem De tomar a santa ceia, de te confessar Meu irmão, tome cuidado, te conserto com Jesus Pra no céu poder entrar Ele que morreu na flor, amou o sangue dele Pra nos dar a salvação Tu te esconde do pastor, tu te esconde da igreja Mas de Jesus tu não te esconde não Se tu quer tua vitória, meu irmão, te coloca no lugar E começa lendo a Bíblia e andando nas escrituras para Jesus operar Se tu quer tua vitória, meu irmão, te coloca no lugar E começa lendo a Bíblia e andando nas escrituras para Jesus operar Porque Deus é lei, amor, é fogo, o churro e doido Já sabe quem Ele é Se tu quer te consertar, procura te confessar A Jesus de Nazaré Meu irmão, tu tem coragem de tomar a santa ceia Antes de te confessar Meu irmão, tome cuidado, te conserto com Jesus Pra no céu poder entrar Ele que morreu na dor, amou o sangue dele Pra nos dar a salvação Tu te esconde do pastor, tu te esconde da igreja Mas de Jesus tu não te esconde não Chora a sanfona dos pés do Senhor Jesus Puxa a sanfona, irmãozinho Toca bonito Aqui é pra Jesus A glória Oh, sanfona abençoada Essa sanfona só toca pra Jesus Oh, glória Chora a sanfona dos pés de Jesus Eita glória, eita glória Glória pra Jesus Eita glória, eita glória É Ele que nos conduz Eita glória, eita glória Pode glorificar Que o anjo já chegou Com a vitória na mão para te entregar Eita glória, eita glória Glória pra Jesus Eita glória, eita glória É Ele que nos conduz Eita glória, eita glória Pode glorificar Que o anjo já chegou Com a vitória na mão para te entregar Se for soldado medroso Não vai querer Tem que ser soldado valente No exército de Jeová Cadê a espada? Cadê a espada? A minha está aqui? A minha está aqui Se Jesus te mandar Entregar a mensagem Eita glória, eita glória Não deixe de rir Eita glória, eita glória Eita glória, eita glória Eita glória, eita glória Glória pra Jesus Eita glória, eita glória É Ele que nos conduz Eita glória, eita glória Pode glorificar Que o anjo já chegou Com a vitória na mão para te entregar Se for soldado medroso Não vai querer Tem que ser soldado valente No exército de Jeová Se for soldado medroso Não vai querer Jesus quer soldado valente No exército de Jeová Cadê a espada? A minha está aqui Se Jesus te mandar Entregar a mensagem Não deixe de ir Cadê a espada? A minha está aqui Se Jesus te mandar Entregar a mensagem Não deixe de ir Porque os covardes voltam Os covardes voltam Os covardes voltam a Gideão E a vitória é nossa Os covardes voltam Porque os covardes voltam Os covardes voltam a Gideão E a vitória é nossa Nossa foda abençoada Com glória É toda a honra Toda a glória Para o nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Os covardes voltam Os covardes voltam Os covardes voltam a Gideão E a vitória é nossa Os covardes voltam a Gideão Os covardes voltam a Gideão E a vitória é nossa São glória E aqui vai meu abraço E a paz do Senhor Pra todo o povo de Deus A sanfona chora A sanfona choradeira Mas só chora nos pés de Jesus Aleluia A sanfona chora A sanfona chora A sanfona chora Mas só chora nos pés de Jesus Aleluia O meu nome é Cid Safoleiro de Jesus Eu era das travas Hoje caminho na luz E quando eu pego a minha sanfona Logo o lugar fica diferente Os demônios, as pessoas se convertem Trente congelado, fica logo quente A libertação, a batismo e cura Se for depressão, não resiste, sai Porque para o nosso Deus Nada é impossível Ele é tremendo, ele é demais Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona A minha sanfona, ela é ungida Hoje ela se toca para o Criador E para Deus começar a operar Comece a dar glória aqui neste lugar Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona O som da sanfona hoje é diferente O som dela hoje é espiritual E quando eu toco a minha sanfona O demônio que apoteca é passando mal Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Hoje eu sou homem abençoado E dou pra Deus todo o meu louvor Que Jesus salvou a minha família Eu e minha casa serviremos ao Senhor Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus Com a minha sanfona O meu nome é Cinti, sofoneiro de Jesus Eu era das trevas, hoje caminho da luz E quando eu pego a minha sanfona Logo o lugar fica diferente Os demônios sempre joem, se convertem Crente congelado, fica logo quente Alimentação, abatiz, me cura Se for depressão, não resiste, sai Porque para o nosso Deus, nada é impossível Ele é tremendo, ele é demais Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona A minha sanfona, ela é ungida Hoje ela só toca para o Criador E para Deus começar a operar Comece a dar glória aqui neste lugar Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona O som da sanfona hoje é diferente O som dela hoje é espiritual E quando eu toco a minha sanfona O demônio capoteca passando mal Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Hoje eu sou homem abençoado E dou pra Deus todo o meu louvor Que Jesus salvou a minha família Eu e minha casa serviremos ao Senhor Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo Deus, com a minha sanfona Manda fogo Deus, com a minha sanfona Oh glória, tá vendo aí meu Brasil, como é que esta sanfona toca Ela só toca pra Jesus de Nazaré, escuta aí Chora sanfona nos pés de Jesus Oh glória, grande é Deus Manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus manda fogo, Deus Eita glória a Deus, oh sanfona abençoada Capricha nessa sanfona irmãozinho Aqui é pra Jesus Aqui é honra pra Jesus, glória pra Jesus e louvor pra Jesus Puxa essa sanfona irmãozinho, toca bonito que é pra Jesus Oh glória Pois eu quero te falar meu amigo, é de Jesus o Salvador Falo com convicção de todo meu coração, que Jesus me transformou Eu sou servo do Deus vivo, sou um simples sanfoneiro, toca e canto pra Jesus Porque ele me salvou, me tirou daquelas trevas e me colocou na luz A palavra quando entra na vida do pecador, ela faz transformação Eu canto com liberdade, eu canto com sinceridade Oh amigo, oh sanfona irmãozinho, que Jesus me transformou na vida do Senhor E vem correndo para a luz Porque pra ter a salvação, meu amigo, tem que aceitar Jesus Deixa o mundo de pecado, amigo, e vem correndo para a luz Porque pra ter a salvação, meu amigo, tem que aceitar Jesus Pois eu quero te falar, meu amigo, é de Jesus o Salvador Falo com convicção de todo meu coração que Jesus me transformou Eu sou sábado, Deus vivo, sou um simples sanfoneiro Eu toque e canto pra Jesus Porque ele me salvou, me tirou daquelas trevas e me colocou na luz A palavra quando entra na vida do pecador, ela faz transformação Eu canto com liberdade, falo com sinceridade, porque Jesus é a solução Se tu deixar a palavra entrar no teu coração, ela vai te transformar Vem correndo para Jesus, ele quem morreu na cruz, pra tua vida salvar Vem correndo para Jesus, ele quem morreu na cruz, pra tua vida salvar Deixa o caminho errado e aceita Jesus, que o Senhor está voltando O amigo, te arrepende, te entrega pra Jesus, estou te avisando O caminho é estreito, mas só passará por ele quem for lava de remido Quem tiver desmatelado, procure se consertar na presença do Deus vivo Quem tiver desmatelado, procure se consertar na presença do Deus vivo Deixa o caminho errado, amigo, e vem correndo para a luz, para a luz Porque pra ter a salvação, meu amigo, tem que aceitar Jesus Deixa o mundo de pecado, amigo, e vem correndo para a luz, para a luz Porque pra ter a salvação, meu amigo, tem que aceitar Jesus Oh glória, amigo, não tem outra escapatória não, meu irmão Você tem que correr para os pés do mestre, para os pés do Senhor Jesus É ele que vai te dar vitória, oh glória, aleluia, Deus é fiel Oh glória, capricha nesta sanfona, irmão Cid Toca bonito que aqui é pra Jesus O nosso Deus, ele é Deus de vitória, está aqui agora pra te abençoar Se você quer sair abençoado, se entregue pra Jesus e comece a glorificar Porque o mundo não tem nada pra te dar, a não ser sua amargura, tristeza e depressão Mas com Jesus tudo é maravilhoso, que é velho, ele faz novo, ainda dá a salvação Jesus Cristo é bom demais, e ele quer te salvar Abre o teu coração, meu amigo, para Jesus Cristo entrar Ele quer fazer morada, e mudar a tua história Só ele tem o poder, meu amigo, que salva a tua vida agora Oh meu amigo, só existem dois caminhos, um é céu e outro é inferno, a escolha é a tua Oh meu amigo, este mundo só engana, Jesus Cristo é quem te ama, ele quem morreu por ti Mas meu amigo, com Jesus é diferente, ele muda a tua vida, ainda dá a salvação Oh meu amigo, não se muda deste mundo, saia desse mundo imundo e abra o seu coração Pra Jesus fazer morada, e mudar a tua história Só ele tem o poder, meu amigo, que salva a tua vida agora Jesus Cristo é quem te ama, e nele está a salvação Aceita Jesus agora, meu amigo, e deixa o mundo de ilusão O nosso Deus, ele é Deus de vitória, está aqui agora, pra te abençoar Se você quer sair abençoado, se entregue pra Jesus e começa a glorificar Porque o mundo não tem nada pra te dar, a não ser sua amargura, tristeza e depressão Mas com Jesus tudo é maravilhoso, que é velho, ele faz louvo, ainda dá a salvação Jesus Cristo é bom demais, e ele quer te salvar Abre o teu coração, meu amigo, para Jesus Cristo entrar Ele quer fazer morada, e mudar a tua história Só ele tem o poder, meu amigo, que salva a tua vida agora Oh meu amigo, só existe dois caminhos, um é céu e outro é inferno, a escolha é aqui Oh meu amigo, este mundo só engana, Jesus Cristo é quem te ama, ele quem morreu por ti Mas meu amigo, com Jesus é diferente, ele muda a tua vida, ainda dá a salvação Oh meu amigo, não se iluda, deste mundo saia desse mundo imundo e abra o seu coração Pra Jesus fazer morada, e mudar a tua história Só ele tem o poder, meu amigo, que salva a tua vida agora Jesus Cristo é quem te ama, e nele está a salvação Aceita Jesus agora, meu amigo, e deixa o mundo de ilusão Oh meu amigo, que salva a tua vida agora Chora, sanfora, nos pés de Jesus Toca bonita em você, isso é pra Jesus de Nazaré Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Se você tocou nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Se você tocou nas vestes, algo já aconteceu E aquela enfermidade, ela desapareceu Já bateu em retirada Que você tocou na luz, se queres ficar curada também Toca nas vestes de Jesus, toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Este mundo já está cheio, de tribulação e dor Glorifique a Jesus, glorifique a Jesus, glorifique a Jesus Que ele é o salvador, Jesus é a luz do mundo Se ele não tem saída, corre pros pés de Jesus Ele quem morreu na cruz, pra salvar a tua vida Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Se você tocou nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, pra receber tua vitória Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Toca nas vestes de Jesus, que o milagre acontece agora Obrigado.